Olá, boa noite. Cresce o desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A taxa fechou agosto em 10,7%. Depois de amargar queda, intenção de consumo das famílias gaúchas volta a ficar estável. Candidatos à Prefeitura de São Leopoldo debatem propostas a partir das 9 da noite aqui na TVE. Corpo de Bombeiros garante que mudanças na Lei Kiss não vão diminuir a segurança das edificações. E na série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, as ideias de Nelson Marquesan e Júlio Flores. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais de 200 mil pessoas estão desempregadas na região metropolitana, segundo dados divulgados hoje pela Fundação de Economia Estatística. É o maior número em sete anos. E essa alta no desemprego, somada ao receio de perder um lugar no mercado de trabalho, faz com que muitos consumidores puxem o freio no momento da compra. Em agosto, 7 mil pessoas ficaram desempregadas na região metropolitana de Porto Alegre, de acordo com o levantamento divulgado pela FE. Com isso, são 204 mil pessoas à procura de emprego, patamar que não era alcançado desde 2009. Estamos ainda no processo de crise, de recessão econômica desde 2015. A economia vem se retraindo e isso afeta o mercado de trabalho porque reduz os postos de trabalho e principalmente aqueles empregos com carteira assinada, são os que estão reduzindo. E nos últimos meses o que se observa é um crescimento daqueles autônomos, daqueles trabalhos por conta própria, o que está relacionado a uma estratégia de sobrevivência. A insegurança com relação ao emprego tem efeito direto na queda do movimento nas lojas. Segundo pesquisa da Fecomércio, em setembro, o indicador que mede a intenção de consumo das famílias gaúchas teve redução de 17,5% em comparação com o ano passado. Quando o desemprego aumenta, quando eu vejo meus colegas, colegas meus e amigos meus perdendo seus empregos ou não conseguindo emprego no mercado de trabalho, ou vejo os resultados da minha empresa diminuindo, vejo a minha empresa com dificuldade de aumentar seu faturamento ou reduzindo seu faturamento, é lógico que me passa uma ideia de mais insegurança em relação ao meu emprego. Nas ruas, o que se vê é muita cautela e pesquisa. A atual conjuntura do nosso país tem que pesquisar preços. Pensando mais antes de gastar. É porque a crise que estamos não tem como, né? O gerente desta loja conta que houve redução nas vendas de eletrodomésticos, mas a expectativa é que voltem a crescer. Se comparado o mês de setembro com o anterior, já é possível ver uma estabilidade na taxa de intenção de consumo. Apesar das famílias ainda não estarem otimistas, o pessimismo parou de se alastrar, né? Elas pararam de ficar mais pessimistas ainda, como vinha acontecendo já há quase dois anos. E isso é muito importante para que a gente volte a ter esse indicador de intenção de consumo das famílias, que reflete no consumo de fato e nas vendas do comércio, voltando a crescer. A polícia suspeita que a execução de uma jovem de 17 anos em Porto Alegre tenha relação com o tráfico de drogas. Cheyenne da Silva Machado foi morta ontem à noite com 17 tiros no bairro Menino Deus. Os investigadores conseguiram imagens de uma câmera de segurança que, de longe, mostra o momento do crime. Depois de morta, a vítima ainda foi atropelada e arrastada pela rua Barão do Gravataí por cerca de 100 metros, até se desprender do carro. A polícia informou que Cheyenne tinha antecedentes por tráfico. Eu sou Pepe Vargas, candidato a prefeito de Caxias do Sul pelo Partido dos Trabalhadores. Sou médico, deputado federal. Já governei Caxias do Sul durante oito anos, de 97 a 2004. Fui o primeiro prefeito reeleito na história do nosso município. E quero voltar a ser prefeito para resolver os problemas que a nossa cidade tem. Caxias é um lugar bom para morar, mas tem muitos problemas na saúde, na educação infantil, na segurança pública, no desenvolvimento econômico. Estas serão as prioridades da nossa gestão à frente da Prefeitura. Nós vamos retomar o processo de discussão do orçamento público com a participação da população, através do orçamento participativo como fizemos no passado, inclusive evoluindo para o planejamento participativo. Eu quero ser prefeito de Caxias para que todas as pessoas do nosso município tenham também uma qualidade de vida melhor, para que todos possam viver bem na nossa cidade. Boa noite. O segundo edição da sequência é a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Eles têm três minutos para apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Nós recebemos o candidato Nelson Marquesan Júnior, da coligação Porto Alegre, para frente. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença aqui no segundo edição. Candidato, quais as suas propostas para administrar Porto Alegre? O senhor tem três minutos. Boa noite, boa tarde. Vitor, os três espectadores. É uma alegria estar aqui conversando com todos vocês. Porto Alegre hoje vive um momento de escolha, né? Uma escolha entre repetir o passado de 16 anos de uma ideologia que governou, de um grupo político que governou Porto Alegre, ou escolher manter o presente, um presente que já dura por 12 anos de um grupo político que está administrando a capital. E a terceira opção é escolher fazer junto com a gente um novo tempo para a nossa capital, para resolvermos alguns problemas que já perduram por longos anos, né? A gente tem, eventualmente, Vitor, muitos problemas, como na área de obras, de investimentos, de infraestrutura, de transporte público. A nossa educação, segundo os índices do IDEB, que não sou eu que falo, são índices de avaliação do estudo no Brasil inteiro, da aprendizagem e do ensino fundamental. Porto Alegre estava muito mal em 2011, piorou, ficou mais longe da meta em 2013, em 2015 e ficou ainda pior. Mas eu queria focar em três questões que não são de médio e longo prazo, que eu acho que rapidamente a gente consegue mudar o perfil da cidade se a gente focar, primeiro, na questão da segurança pública. Hoje é uma questão emergencial. A questão da segurança é um problema do Brasil, é um problema bem maior aqui no Estado do Rio Grande do Sul, mas é um problema gigante em Porto Alegre. Então, não há como o prefeito não assumir a questão da segurança pública como um problema seu, já que isso é um problema generalizado de todos os habitantes, independente do bairro, independente da classe social, independente da idade, ele sofre hoje com a insegurança. E nós temos índices de homicídio, por exemplo, três vezes maior que São Paulo. Nós temos hoje números de roubo de carros, por exemplo, que aqui em Porto Alegre está centralizado metade do roubo de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, segurança pública é um problema do prefeito e a gente acha que monitorando com os pardais, monitorando as entradas e saídas dos carros roubados e furtados, com as estruturas que já existem, tecnologia conhecida e utilizando, fazendo um trabalho em conjunto com a Polícia Civil e com a Brigada Militar, que não existe protocolo, a gente pode avançar. A segunda questão é a questão da saúde pública, isso é uma questão de humanidade. Há 10, 12, 15 anos atrás se discutia, se falava da necessidade da informatização da saúde pública em Porto Alegre para atender melhor. Ainda se fala isso depois de uma década e meia, é muito tempo. E a questão da geração de emprego, Vitor. Com o emprego a gente dá dignidade, a gente ajuda na segurança, ajuda na saúde, ajuda na educação, ajuda nas drogas, é uma questão de dar o direito das pessoas construírem uma vida melhor. E Porto Alegre hoje é uma cidade inimiga do empreendedor. Nós temos essas três questões como prioridade do nosso governo. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no segunda edição. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Polícia encontra depósito de explosivos em um sítio de Viamão. A investigação aponta que a dinamite pertencia a uma quadrilha especializada em ataques a banco. Os integrantes do grupo já haviam sido presos anteriormente por esse tipo de crime. Segundo a polícia, os explosivos eram furtados de pedreiras e obras. Amanhã, a nebulosidade aumenta na região metropolitana, mas o tempo segue firme e as temperaturas caem. A máxima não passa de 21 graus na capital. Mesma condição no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, os termômetros atingem os 23 graus. No litoral norte, o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas ficam amenas. Mínima de 13 e máxima de 22 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Corpo de Bombeiros explica mudanças na lei KISS. E logo após o intervalo, Instituto do Câncer Infantil inaugura novo centro de atendimento. É daqui a pouco. As temperaturas voltam a cair no norte do estado nesta quinta-feira. Apesar do predomínio de sol, a máxima não passa dos 18 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o frio deve ser menos intenso. Mas o dia começa com mínima de 10 graus. No noroeste, sol entre nuvens pela manhã e céu limpo à tarde. Os termômetros variam entre 11 e 22 graus em Ijuí. As alterações na lei KISS não vão diminuir a segurança das edificações. É o que garante o chefe do Comando Maior dos Bombeiros. Na Federação, Luiz Maia explicou as mudanças e disse que o objetivo é agilizar a liberação de alvarás para os empreendimentos. O chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros fez questão de abrir a coletiva, afirmando. As mudanças na lei KISS não caracterizam a flexibilização da norma. Não se mexeu nada em medidas de proteção. Então, os prédios, as edificações vão continuar com o mesmo nível de segurança. E o que se está melhorando é o processo para tornar ele mais ágil sem interferir na segurança. A chamada lei KISS foi aprovada em 2013, no mesmo ano da tragédia da boate de Santa Maria, onde morreram 242 pessoas. A mudança foi votada agora na Assembleia e promulgada na semana passada pelo governador Sartori. As regras para boates, bares e locais de concentração de pessoas estão mantidas. O que mudam são procedimentos, como o certificado de licenciamento eletrônico, feito pela internet, que tira da fila das avaliações dos bombeiros os pequenos estabelecimentos. Nós vamos fazer vistorias assistemáticas nessas edificações, posterior à sua liberação. E, havendo uma inconformidade com a legislação, esse alvará vai ser cassado e poderá haver uma penalidade ao proprietário. Hoje, a média estadual fica em torno de quatro meses para o licenciamento. Com as mudanças, este tempo pode ser encurtado. Nossa meta é não passar de 30 dias e o ideal é ficar em torno de 20 dias entre a apresentação, pelo menos, e a primeira resposta do Corte de Bombeiros. Sou Raul Conte, do Partido dos Trabalhadores, e a Frente Porto Alegre Democrática se completa com a presença da Silvana, do PCdoB, professora, líder sindical, municipária, e nós nos apresentamos com uma proposta clara de que, nesse momento, o que Porto Alegre precisa é uma gestão profissional, uma gestão eficiente, uma gestão testada na experiência dessa cidade. Nós queremos recuperar o protagonismo e a soberania da participação popular nas decisões das políticas públicas. Esta democracia participativa, nós temos convicção que ela recupera Porto Alegre e ela recoloca de novo este governo a ser visto à maioria da população. São esses elementos que marcam o nosso governo. O Instituto do Câncer Infantil inaugurou sua nova sede em Porto Alegre. A construção levou dois anos e foi possível graças a doações da comunidade nos últimos dez anos. Foram mais de nove milhões de reais arrecadados. A entidade é considerada um dos principais centros de excelência na América do Sul no tratamento do Câncer Infantil. O atendimento ao público começa no dia 1º de outubro. Quinta-feira de temperaturas amenas na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o dia pode começar com mínima de 12 graus e céu parcialmente nublado. À tarde, o sol predomina e a máxima chega aos 24. Mesma condição em São Borja, onde os termômetros alcançam os 25 graus. Faz mais frio em Alegrete, que vai ter um dia de sol entre nuvens com máxima de 22 graus. E assista no próximo bloco. Candidatos à Prefeitura de Canoas disputam o voto de um dos dez maiores colégios eleitorais do Estado. Nós já voltamos. O centro do Estado terá uma quinta-feira de céu parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece mais à tarde e as temperaturas caem. A máxima fica em torno de 21 graus. Em Santa Maria, as nuvens aparecem mais e faz frio pela manhã. A mínima pode chegar a 9 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de sol entre muitas nuvens com temperaturas mais agradáveis. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Voltamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Eles têm três minutos para apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Recebemos agora o candidato Júlio Flores, do PSTU. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença aqui no segunda edição. Candidato, suas principais propostas para administrar Porto Alegre. O senhor tem três minutos. Boa noite a todos, a você. A nossa principal proposta é constituir um governo socialista dos trabalhadores em Porto Alegre, em que nós tenhamos os conselhos populares constituindo esse governo, eleitos nas fábricas, nos locais de trabalho, no supermercado, nos bairros populares, onde essas pessoas poderão constituir esse governo, indicando e destituindo os secretários municipais e determinando toda a política do governo. Um governo socialista que enfrentaria os poderosos nessa cidade, de tal maneira a inverter as prioridades dos atuais governos, e atuais, eu falo, dizendo dos governos anteriores. O PT governou 16 anos, o PMDB e o PSDB estão governando esta capital faz 12 anos. Então, de fato, tem uma cara de pau dos candidatos, dizendo que vão resolver os problemas da população, mas de fato não. Melo, Fortunati, Marquezã, todos eles estão envolvidos com a especulação imobiliária. E nós queremos um plano de obras públicas para inverter isso, construindo moradias populares para as pessoas, para aqueles que não têm nada a perder, porque já perderam tudo na sua vida. São 500 mil pessoas na nossa capital, e nós precisamos construir casas para as pessoas morarem, expropriando o grande capital, especialmente as empreiteiras, aquelas envolvidas ao Lava Jato, construindo uma empresa pública para fazer obras que as pessoas precisam. Saneamento básico, moradia digna. E é isso que nós queremos com o nosso projeto de constituir um governo socialista dos trabalhadores. construindo escolas, construindo obras de infraestrutura para que as pessoas vivam bem. E, por outro lado, também estatizando o transporte coletivo, colocando na mão do município, sob controle dos trabalhadores, o controle disso que é uma máfia na nossa capital também, que controla todas as finanças devidas ao transporte coletivo. Uma passagem cara, e nós queremos uma tarifa social para que todos possam pagar. Então, é 100% Carris, incorporando todo o patrimônio, inclusive os trabalhadores, que hoje trabalham nas empresas privadas, para a gente ter o controle dos trabalhadores sobre a capital. Para nós, isto é um governo socialista dos trabalhadores, em que os conselhos populares determinam a nossa política, determinam, e o prefeito e o vice eleitos nessa eleição têm que se subordinar. Um governo socialista é assim, os trabalhadores no poder. Obrigado, candidato, pela presença aqui na segunda edição. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. O programa TVR Repórter ganhou uma menção honrosa na categoria televisão do terceiro prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. A reportagem Caminhos do Lixo, realizada pela repórter Cristina Charão, acompanhou o trajeto percorrido pelos diversos tipos de resíduos descartados em Porto Alegre, até chegar ao seu destino. A matéria mostra o tratamento do lixo doméstico e o que é feito com bitucas de cigarro e remédios vencidos. O frio derruba as temperaturas no sul do estado nesta quinta-feira. Ainda assim, o dia tende a ser agradável na fronteira, com bastante sol à tarde. Faz 19 graus em Bagé. Em Pelotas, o dia amanhece com mínima de 10 graus e o sol aparece entre poucas nuvens. No litoral sul, tempo firme e pouca variação térmica. Os termômetros oscilam entre 11 e 18 graus em Rio Grande. Eleições 2016. A TVE promove hoje mais um debate com os candidatos às prefeituras dos maiores colégios eleitorais da região metropolitana. Agora chegou a vez de São Leopoldo. Quem traz as informações é a repórter Marta Crote. No estúdio nós estamos nos últimos preparativos para o debate de logo mais. O pessoal aqui fazendo teste de imagem, se está tudo certo com o UTP, se o roteiro está andando certinho. As cadeiras ali já estão com os nomes dos candidatos, os microfones todos testados. Nosso colega, o Vitor, está conferindo ali se o roteiro também está tudo certo, os quatro blocos bem organizadinhos. E o debate que começa às 9 horas da noite vai contar com os seis candidatos à prefeitura de São Leopoldo. Todos estarão presentes. Como em São Leopoldo não tem campanha na televisão, não tem a propaganda eleitoral gratuita na televisão, essa vai ser uma oportunidade do eleitor também conhecer melhor os candidatos e ver como que eles reagem frente a frente nesse debate que começa daqui a pouco. Dalva. Obrigada, Marta. Mostrando aí os últimos preparativos para o debate. Lembrando que as regras desse encontro foram definidas em comum acordo com os representantes dos candidatos à prefeitura de São Leopoldo. No primeiro bloco, seguindo ordem definida em sorteio prévio, cada candidato terá um minuto e meio para se apresentar e dizer por que está concorrendo à prefeitura. No bloco seguinte, também por ordem sorteada antes do debate, cada participante terá mais um minuto e meio para falar sobre um dos oito assuntos de interesse público que será definido em sorteio ao vivo. Os tópicos são mobilidade urbana com transportes, educação, obras e urbanismo, serviços, guarda municipal, iluminação pública e recolhimento de lixo, saúde, habitação, infraestrutura, turismo e cultura, esporte e meio ambiente. No terceiro bloco, os próprios candidatos escolhem o tema a ser debatido. Um sorteio na hora vai indicar o concorrente que começa perguntando. Cada candidato irá perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta terá 30 segundos. Já o tempo de resposta será de um minuto e meio. Réplicas e tréplicas devem ser feitas em um minuto. E no bloco final, por ordem de sorteio inversa ao da apresentação no início do debate, cada candidato terá mais um minuto e meio para as considerações finais. Mais de 164 mil eleitores devem ir às urnas domingo em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Nesse que é um dos dez municípios gaúchos com o maior número de votantes, nossa equipe encontrou um exemplo de valorização da cidadania. Com 90 anos sentado próximo a um dos principais cruzamentos da cidade, seu Augusto já sabe o que fazer no domingo. Ele vai às urnas votar. É um direito, você tem o seu direito de escolher o seu candidato, o seu governante. Ele é um dos eleitores de São Leopoldo, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Cerca de 20 mil eleitores em São Leopoldo fizeram a biometria e se representa em torno de 17% do eleitorado. Quem fez irá votar com a biometria, quem não fez com a identidade com foto, qualquer documento de identidade com foto vai poder votar normalmente. De colonização alemã, hoje convive com imigrantes de outras partes do mundo, como Senegal e Gana. A cidade é apontada por vários estudos como um dos melhores lugares do Brasil para a instalação de empreendimentos. E tem uma das cinco melhores empresas do país para se trabalhar. No ano passado, segundo o Tribunal de Contas, foi o segundo que mais investiu em saúde no Estado. Mas quem usa serviços municipais afirma que não vê o retorno desses investimentos. Faz dois anos que eu estou para me operar, eles não me cancelaram a minha operação. Estou esperando, está bem complicado. Preciso melhorar aí muito, porque não investe tudo isso que eles falam. Fiquei sete dias em casa, passei mal, voltei para o hospital e o caso era sério, porque meu osso tinha se desmanchado, né? São 164 mil eleitores e seis candidatos a prefeito. Dois deles já ocuparam o maior posto aqui na prefeitura. Aníbal Moacir da Silva, da coligação Todos por São Leopoldo, concorre à reeleição. Já Ari Vanazzi, da Frente Popular, tenta voltar ao cargo. Também disputam a prefeitura Carlos Zucsevski, da coligação Acelera São Leopoldo, Célio Trindade, do PSOL, Chico, da coligação Acelera São Leopoldo e Professor Nado, dá um novo tempo para São Leopoldo. A chance para conhecer a fundo as propostas de cada um deles é hoje, 9 horas da noite, no debate realizado pela TVE. Qual é o projeto deles? Com o pé no chão, não simplesmente só atacar. Eu acho que ajuda o povo a ver a ideia de cada um, conhecer, né? Alguns a gente já conhece, mas outros não. Isso aí, então, às 9 horas da noite tem debate. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho